Foram divulgadas ações de fiscalizações em unidades básicas de saúde da capital interior do estado. Para a presidente do Corém-Segipe, Cláudia Matos, a situação e as deficiências da saúde pública precisam ser avaliadas. A saúde de Sergipe não difere da saúde do resto do Brasil, mas aqui algumas peculiaridades próprias de um estado pequeno. Nós temos serviços totalmente inadequados, mas o Corém vai ser incansável. Serão três anos de total fiscalização. A fiscalização nossa não é de caráter punitivo. A gente tem como premissa ajudar a saúde do município de Aracaju e dos demais municípios do interior do estado a dizer olha, desse modo a gente pode melhorar sim a saúde no nosso estado. Não dá mais para a gente ficar aguardando que os políticos, que alguns gestores digam para que lado deve ir a saúde. Nós estamos na iminência de acontecer a 15ª Conferência Nacional de Saúde e a gente precisa dar um norte à saúde pública e privada do nosso estado. É por isso que a gente não vai parar. Nós seremos incansáveis nessa labuta. Ela ainda destacou que não existem diferenças entre a pública e a privada no estado. Isso foi constatado durante as fiscalizações. A situação mais grave, eu não posso citar para você um hospital apenas ou uma clínica apenas, porque está muito parecido. Por incrível que pareça, do público ao privado, não difere muito a saúde oferecida à população sergipana. E eu digo para vocês, ainda está uma saúde de risco. Ontem à noite, uma comissão do Conselho foi impedida de fiscalizar a maternidade e o Hospital Santa Isabel e, segundo ela, estão sendo tomadas medidas firmes para impedir esse tipo de situação. Ontem à noite mesmo, prestamos queixa na delegacia plantonista da Rua de Laranjeiras e vamos agora de manhã fazer os encaminhamentos para o Ministério Público Estadual, por ser um nosocômio que faz parte do estado de Sergipe, mas também ao Ministério Público Federal, por sermos uma autarquia federal. E vamos pedir segurança à Polícia Federal para nos acompanhar numa nova fiscalização a esse nosocômio.